oi meu amor cheguei agora vida foi na estante o que minha avó tá fazendo hein jura vou sim e minha irmã vai almoçar vai e vai almoçar vai almoçar ei tu chegou cansado tu tá no telefone namorando é rapaz eu estou conversando com um amigo que amigo é claro não pode amigo pode mas também essa aí já tá demais exagerado pois é né mas não te exagera não faz isso não meu irmão vai matar todo mundo